Aplausos Com cor sem sentido Com cor sem sentido Deixa-me sentir o vento Vivamos um momento Nas asas do tempo Deixa-me voar Sair da janela Olhar amanhã Como uma estrela Como uma estrela Entra no meu espaço Rola-me um pedaço Viva o meu compasso Sento o que faço Quero voar Nas asas do vento Quero ficar No teu pensamento Quero mergulhar Nesse teu mar Quero ficar Contigo a todo momento Deixa-me sentir o vento Vivamos um momento Nas asas do tempo Deixa-me voar Sair da janela Olhar amanhã Como uma estrela Como uma estrela Como uma estrela Quero voar Nas asas do vento Quero ficar No teu pensamento Quero me mudar Nesse teu mar Quero ficar Contigo a todo momento Quero voar Quero voar Quero voar Quero ficar No teu pensamento Quero me mudar Nesse teu mar Quero ficar Contigo a todo momento Quero voar Quero ficar Quero ficar Quero ficar Muito bem de novo.